Fundo de Desenvolvimento Capital Humano Haruka Bolseiro Limanulo Recensia, para continuar o estudo da China. Quinta-feira, Fundo de Desenvolvimento Capital Humano é despedida do estudante Bolseiro Limanulo Recensia, onde arranca a China e a Fulangne. Diretor Executivo Fundo de Desenvolvimento Capital Humano, Cristóvão dos Reis, afirma que o estudante Bolseiro Cira a sua estuda de DIAG e a emanação, onde filha mais contribui para a nação Timor-Leste. A gente tem que estudar a DIAG, a China é a nação desenvolvida, a competição é a AAS, não é? Tem que aproveitar a DIAG, aproveitar o tempo não é aí, onde a estuda de DIAG, ou não é? Conclui que termina esse curso, onde a filha rica mais é a Rai Timor, não é a contribuição para a nação Timor-Leste. Estudante Bolseiro Cina, Espradito Ferreira Hateten, a nessa estudante se cumpri regra CIRANB IA, não é? Bele finaliza estudo hodíac do área RANB IA, onde contribui para o desenvolvimento nacional IA Timor-Leste. Estudante Bolseiro Cina, a gente tem que se cumpri regra CIRANB IA, cada estudante IA, que tem orçamento Rihum HAT Atus IA, que se cumpriu tiquete no carantina. Enquanto estudante Bolseiro Cina, que não é a RANB IA, em periode Covid-19, mais Timor, filha rica bacina, que continuem estudo, não é a RANB IA, que não é a RANB IA, a maru ornai, lenha lei RTTL. A tujetan informação factuais non atuais, keta haluhan inscreva iha canal RTTL, hanehan butam notificação, vo comentário, no fahitutan va media social Sira Selek.